Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no mostrato de PS2 E vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, antes que vocês perguntem aí, onde tá o GTA Thunder, onde tá o FIFA mano Mano, eu não estou com a analógica, tô com a manete aqui certo, mas Eu não estou com a analógica mais mano, a analógica quebrou Então, ó, 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 aí viu Por isso que eu não estou trazendo FIFA nenhuma coisa mano A nossa já quebrou, tipo, se tem aquela torrezinha branca que tem por dentro dela Ela tá quebrada, tá ligado? Seria impossível jogar assim Então, por isso que eu não estou trazendo nem FIFA, nem GTA pro canal Por causa desse probleminha aqui que eu tô no analógico Mano, e agora sabe como é que eu vou jogar assim, tá ligado? Eu vou treinando assim Se der ruim, deu ruim, se não der Deu, porque não é ficar sem vídeo em casa de uma analógica Então, eu vou dar uma melhor aqui, vou tentar jogar na setinha mesmo Mas que seja chato, dá uma dorzinha no dedo, mas Vou tentar Bom, mas você deve estar se perguntando Mano, o que que tem a ver jogar Se ficar sem jogar GTA e FIFA por causa do analógico? Mano, quem joga sabe que não dá Não dá pra ficar, não dá pra jogar sem analógica Ou, é... O FIFA nem o GTA, né? Todo mundo sabe disso Se não tiver analógico não dá pra jogar Por mais que eu quisesse, né? Não ia dar pra jogar, você sabe? É obrigatório praticamente ter Analógica pra jogar GTA e FIFA Beleza? Bom, então vamos lá então Décima rodada aqui da La Liga, mano O que eu vou fazer Não sei se eu vou jogar esses 5 jogos, né? Vamos ver Se isso ficar bom pra jogar Eu jogo 5 Se não ficar Azar, mano Então vamos lá Mano, quem tinha pedido os salvos aí No outro vídeo Pro esse vídeo agora do Monster Lato Pede de novo que eu esqueci tudo, beleza? Eu esqueci Em qual vídeo vocês pediram Esqueci quem foi também Esqueci de anotar Sempre anoto Antes de mandar o salvo Então quem pediu lá Pede também Quem não pediu Eu aproveito pra pedir Aí eu já mando pra geral Aí no próximo vídeo Eu não vou gravar um atrás do outro Pra não ficar chato, né? Se não Fica sem os salvos aí Então eu vou gravar Próximo, só amanhã eu acho Talvez Provavelmente que essa semana Só tem o Monster Lato Por causa disso, né? E o Bom Apete Galo, o Bom Apete Tem aquele problema Linha lá do De travar, né? Eu não Eu não sei se eu vou conseguir resolver, mano Não sei se eu vou ser içado, mano É só simplesmente ligar o videogame E testar, tá ligado? Porque O videogame demora Praticamente Uma hora, tá ligado? Pra Aquecer Eu preciso de colocar um jogo Um jogo de luta aqui Marvel vs Cap Porque ele Ele aqueceu o videogame, né? Só ele que pega Eu não entendo também Esse bagulho, não O PS2 é muito doido É só um jogo que pega, tá ligado? Então Vai ser meio difícil aqui, mano Preciso aquecer ele uma hora Só pra... Olha só Nossa, boa na trave, mano Tira Isso Boa Olha, quase tomamos já, hein? É, eu preciso de... E rodar um jogo aqui Só um jogo que pega aqui no videogame Eu preciso rodar ele uma hora, mais ou menos, assim Pra aquecer, tá ligado? Então eu fico enrolando nesse meio tempo aí Sei lá Fazendo um ótimo bagulho Às vezes eu fico gravando aqui o GTA V Aí, por isso que não é simples Tão simples assim de testar, né? Liga o videogame e testar Pra ver se é um bom apete pra agarrar Não, né? Preciso aquecer ele, então Vamos lá, então Sem enrolação aqui Postei na bola uma vez, mano Vai ser difícil jogar aqui na setinha, mas vamos ver No que vai dar aí Ah, uh, boa, mano O cara que tirou Tá na cabeça do maluco já O que será que eu quero que ele tirar? Olha só Boa Boa, Koke Aqui mesmo Boa, mano Tá lá já, hein Bom passe do Koke Lá, não sei se vai contar com uma assistência dele, mas Ajudou no gol, né, velho Olha só Puxei, driblei Não sei o melhor que eu consigo fazer esse drible aí, né, velho Não consigo fazer drible milimétrico com a setinha, né? Jogar na setinha, né? Então Bom Temos que tá dando um pouquinho de sorte aqui Mas o cara vê que não joga com a setinha Azul, B Roxa Aí eu quero ver, né, que vai ficar o bagulho doido, né? O Ibra Uh, mano Quase Pegou meio mal ali de cabeça O Ibrava o vídeo Tava a bola Um pouco em cima, né? Foi uma boa tentativa Boa Vai, Ibra Boa, mano Boa jogada do Felipe Luiz Caraca Eu pertei ali um triângulo Aquele personagem Tocou na rasteira mesmo Tá aí Minha primeira assistência da temporada, mano Finalmente chegou Falando, cara Só com o Ibra só, mano Vou conseguir a assistência O cara não acredita Tá lá Que isso em Felipe Luiz Brincou Olha o passo dele, mano Brincou Tá lá Ah, esqueci, né? De falar que sou capitão ali, ó Porque sou capitão Ó, estou no contra-pé do goleiro Muito bem Ah, mano Aí ele só fala bem do Ibra Que o Ibra sai, né, mano Esse Simeone é de sacanagem Com o Ibra do meu vídeo Primeiro fui comigo Agora eu com o Ibra, né, mano Ah, ah Deixa o cara passar, assim Boa Só curto a mesmo, né, pra salvar Não, não, não Que isso, mano Os caras estão deixando passar É pra empatar o jogo, é isso? Só pode, né, que Os caras estão deixando passar, pô Entendi, não Boa, terminou Ficou em 2x1 E tá lá Grande jogo Uma boa atuação a minha Aí, tentei fazer o melhor que pude, mano Mas, cara, jogar na setinha é muito ruim Mas que é nem questão de De costume, não, cara O ruim é Tu fazer a jogada pra diagonal, tá ali, ó É muito difícil de pegar diagonal aqui no A setinha, cara Tô vendo que vai dar merda já, mano Eu não queria que desse ruim, mano Analógico, velho Tem um camanete boa que eu tinha aqui em casa Tem três camanetes aqui, mano As três tão Tão ruim A outra que tem aqui Tem a analógica, mas Ela tá ruim por causa do start, cara O start não pega E aí, o que eu vou fazer? Aí não dá ruim, né, velho Eu preciso do start pra várias ocasiões Ou às vezes até pego o start Mas o start, ele é bugado, tá ligado? Fica Ele é travado, mano É como se tivesse pressionado sozinho, tá ligado? Mas tá bom Também primeiro aí Ainda não comprometi o time em nada, né Ruim Mas vamos lá Não vou salvar Vou até salvar, né, mano Não vou salvar, mas não Eu acostumei lá Eu fiquei botando na minha mente Que eu ia salvar a partir de agora Mas vai ser só no bom apete, né Bom apete que eu vou salvar, mano Porque... Ele tá travando lá direto É que vai dar ruim, né Mas vamos lá Vamos lá, então Girar contra o Elch aqui Já vamos, filho Já vamos Espera que a gente ganhe Que é o Elch, né, mano A gente ganhou o flash de Bilbao Pelo amor de Deus Vou ganhar do Elch também, né, mano Então vamos lá Pode ir ao Costa Bom passe Uh Quem foi que chutou? Servante Ah, por isso que eu não fui capitão aquela hora O Servante não tava jogando, né Como isso lá Por isso que eu era o capitão Eu sou, na verdade, um sub-capitão Como se fosse... Uh Como se fosse o Messi, tá ligado O Iniesta é o primeiro capitão O Messi é o segundo É o sub Alguém? Uh, ninguém apareceu Vamos lá Então eu vou fazer um golzinho de cabeça aqui agora Estilo The Game, né Bola para o Mãe Saiu o Diogo Costa Ah, não Arroga o Garcia, mano Invadiu aqui na frente Nossa Mas tá bom Foi uma boa tentativa Ainda é que você vai cabecear, né, mano Boa Ah, mano Que isso O boneco não desceu pra diagonal Esse é o ruim, mané Jogar na setinha Cara, vai ser difícil, cara Na moral Eu acho que eu não vou conseguir, mano Jogar na setinha Olha só Quem foi Boa E tá lá 1x0 pra nós Já Em cima do Out O treinador vinha afirmar que os adeptos nem sempre foi árvore Muito bom E hoje Altaim está disposta E aí Outro gol do Garcia Eu pulei ali também, né Nem sei se fosse E seria gol Se eu acabei de ar Achei isolar pra cima Mas tá lá O que importa é o gol, mano Uh Ah, zero Z Uh Achei que tinha alguém na área, velho Oh, Raul Garcia Boa, boa Vamos lá Mais um escanteio, mano Agora vai eu, hein Ah, cabeça muito alta Tá bom, tá bom O cara tava me segurando Olha o cara Nossa Uami Foi ele mesmo Pancada, hein, mano A defesa tá horrível Muito fraca, mano Pegou o Barcelona Nessa temporada aí Mas cara passa fácil Tá aí Outro cara 1x1 O do Elth O Ames Igual assim Inclusive Não Uh Boa Tô vendo que eu tenho que voltar pra zaga Pra ajudar, mano Passei Passei Não Uh Nossa Ué, foi falta Vai Diego Nossa, mano Quanta oportunidade de cabeça a gente teve Só conseguimos aproveitar Um pra fazer gol, mano Aí entrou a da Turan No lugar do Felipe Luiz Boa Ah Olha isso Mano Ah Mas acho que o Madrid passa jogando contra mim, velho Passa a bola direita Agora que passa Nossa Vamos lá Ah Não acredito Dei muito mole, velho E canto O guardiante chocou aquela bola pra mim Pô, dá pra correr mais, ó Porque ela tava na marcação do outro cara Ah, velho Pô Não tô acreditando nisso Não acredito que eu fiz essa merda, cara Era pro seu gol da vitória, velho Ah, galera Pô, não deixa eu não dar pra jogar na setinha, não, velho No moral Força muito dele Não dá pra fazer nada, cara Ai, ai Não tenho noção de jogo também Jogando na setinha, velho Sei lá A diagonal não funciona muito bem Nem que nem gostoso de costume Ó, damos 10 chutes pro gol, velho Eu não quero comprometer o time Muito menos meu jogador com isso, ali, ó Eu vou jogar mais uma, velho Se der certo, aí chega Eu vou finalizar o vídeo, porque Mano Não vai dar, não Vamo lá agora, setinha verde Cê tá caindo, mano Ó, o Barcelona passou a gente, tá vendo, cara Não quero comprometer o time com isso, velho Eu não quero, mano Não quero mesmo Tô na minha melhor Acho que Tô na melhor fase da carreira Nesse momento E eu vou Eu não quero estragar isso, ali, ó Eu tô com 19 19 gols em poucas rodadas, aí, cara Vamo lá então O jogo contra o Vila Real E aí está o pontapé de saída E aqui só pra Testar mesmo aqui Vai ser pra jogar na setinha, né Vamo ver, né Mas acho que dê certo Vamo lá Ah lá, cara Desceu sozinho, viu Ah lá A diagonal que é muito ruim, velho O guarda-redes não conseguiu chegar a bola com Cri Caraca, mano Nem desci pra diagonal aquela hora aqui Olha Nem o meu boneco nem foi pra ver se é Vem que nem chegar também Tá em espaço pra cruzar Ah, Diego Boa, mano Uh, nem fui o Diego Mas tá bom Foi gol Nos últimos dois gols Não tive participação, né Mas Agora eu vi que o time tá Tendo bem no ataque Pô, tirou em cima da linha, velho Foi o Ibra Ó A bola quase saiu toda, mané Caraca Peraí, peraí, mano Olha isso, pô Que isso, hein, Ibra Em cima da linha, mano Tá aí O cara pegou de primeira Nem vi quem foi também até agora Mas tá lá Um A zero Olha aí, os caras chegando Boa, cortou a Grande goleira Delaney Boa Bola metida no Maia Ah, mano Que isso, os caras sempre tiram em cima da linha, velho Olha isso Caraca, mano Isso Caraca, viu Acontece isso várias vezes já, mano Até me pediram pra fazer um compilado Desse negócio de Tirar em cima da linha E nego tirou em cima da linha Atleta de Madrid, especialista nisso Apesar de não ter uma defesa muito boa Essa temporada, né É, tem uns sete e cinco já Savings em cima da linha Olha, boa, cortou a Uh Defesa, hein O Ibra Ah, sai daí Ninguém te chamou, mano Sai já sem, ro Olha, o Lanei de novo Boa, mano Quem quer que seja Fiz uma ótima defesa agora Vai, Ibra Alguém, mano Pô, mano É sacanagem Não veio o Ibra Não veio carinha lá em cima Tem que chegar, pô Bola colocada em profundidade para o ataque Olha aí Uh Boa, isso aí Deixa eu me escantei Capaz de eu sair agora, né, mano Vindo o jogo, esta subtilição é esperada Não Em cima da linha de novo, cara Sensacional Felipe Luiz agora Entrou na área Vai cortou a Que isso, véi Não, não, não Tá de brincadeira vocês, hein Olha só Em dois tempos Meio que na trave também Aí E o narrador falando Não tem o narrador, por favor O cara tá pensando O que tem que fazer Pra bater esse guarda-redes hoje Ah Não dá nem pra driblar, cara Esse que é o osso É, eu vou finalizar o vídeo por aqui, mano A sorte foi que o Barbosa fez o gol aí Eu nem conheci esse cara, mano Nem sabia que ele tava aí É E é isso A sorte que ele ferregou, mano Que eu não consegui Fazer realmente nada, cara É, eu não sei quando vai ter próximo vídeo, mano Porque Tô sem grana pra comprar um controle Sei que é barato, mas Mano, eu gastei muita grana Esse ano Em questão de comprar coisa pro canal, né Eu não sei, cara Não sei Não sei de nada Sou Zé Sou Zé Porvinho É, e é isso, cara Vamos ver aí O que vai dar Só o tempo nos girar Beleza Mas tô em isso Valeu, falou É, não vou jogar na setinha, cara Porque você virou uma que tá ruim Não é questão de se acostumar É questão de não ter diagonal também É E é isso Vamos ver qual os resultados aí Antes de finalizar o vídeo Eu não vou comprometer o time, né Que é nisso Nem minha fase Porque minha fase tá na das melhores Se não a melhor, né Nesse início de temporada, mano Ah, eu não fui nem convocado no próximo jogo Sempre assim Quando a gente tira cinco e meio Nunca seremos convocados para o próximo jogo Né Mano Aí tivemos um empate Mas tivemos duas vitórias, ok E o próximo jogo já é da Champions Então Eu não quero nem tentar, tá ligado Ó, vamos simular esse resultado aqui já Problema que vai ser Esse jogo entre Atlético e Madrid e Granada Já mais falou assim, é que tá a tabela ali Da La Liga Ó, jogo contra Juventus agora, mano Então não quero nem comprometer, tá ligado Ah, empatamos, velho Deixamos o Barcelona passar, nós Muito fácil agora Ó, eu tô como estular Então nem vou comprometer, tá ligado Mas tudo isso, galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueça os likes favoritos Espero que vocês entendam, cara Vamos fazer esse propósito, tá Realmente tô sem analógica Não dá pra ligar sem analógica, mano Eu gostaria muito de estar ligando agora Estar gravando um vídeo Três vídeos aí pra vocês Eu vou estar dois amanhã Mas não vai dar, não Infelizmente Então é isso, valeu, falou E até a próxima, galera Fui Até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON